Na cozinha do Bituca, todo mundo é Master Cuca O tempero de verdade é a nossa amizade Oh gente, mas cadê? Eu jurava que tava aqui Alguém fez uma patuscada, uma brincadeira comigo, só pode Tava aqui, eu sei que não joguei fora Oh menina da boa, vocês já chegaram? Que bom, eu sou o Chef Duca, o maior Master Cuca desse país Tava aqui mesmo esperando vocês, minha panela já tá ali para o prato de hoje Só que eu tô assim, pegando, todo suado Porque tava procurando umas batatas que eu deixei aqui e agora sumiram Já botei essa cozinha do avesso em nada E logo hoje que eu ia fazer um delicioso purê de batatas Como vou fazer um purê de batatas sem as batatas? Que sumiço da muléstia! Onde será que... Oxi! Mas será que... Não, 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 não é possível, não é possível Menina da boa, será que alguém jogou fora as minhas batatas? Porque elas estavam um pouco velhas? Um tantinho murchas? Com umas pintinhas na casca? Não, não, não! Ninguém ia fazer uma maluquice de jogar fora Vocês não acham? Mas olha, infelizmente tem muita gente sem coração que joga comida no lixo Isso é triste demais Só porque às vezes um alimento fica assim meio escurecido Um pouco mais murchinho Ou só porque tem um tempinho que foi comprado A gente acaba jogando tudo na lixeira e fazendo um grande desperdício Olha menina da boa, o tempero especial de hoje vai ser responsabilidade Palavrinha grande Assunta bem, preste atenção Responsabilidade é importante como tempero Porque com ela a gente aprende que não se pode jogar comida só pela aparência Também a gente aprende a não botar comida demais no prato Já que não se sabe se vai comer tudo e acaba também botando tudo no lixo Usando uma pitada diária de responsabilidade A gente combate esse bicho que é o desperdício Ah, que isso até me lembrou um zercinho Tá correndo um chicho Um zum 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 leve e traz Que jogar comida no lixo é coisa que não se faz Espalhe esse cochicho Fale até não poder mais Não caia nessa besteira Sem comida na lixeira Não caia nessa besteira Sem comida na lixeira Tanta gente passando fome Seja moço, velho ou menino Seja mulher ou seja homem O alimento é de vinho Sem ele a gente some Não cometa o desatinho Se sobra o que consome Doe, ajuda e quebra essa Vamos ao que interessa Quem tem fome tem pressa Vamos ao que interessa Quem tem fome tem pressa Oxe que esse purê de batata Sem batata Acabou por deixar um cheiro de responsabilidade no ar Que delícia de cheirinho Responsabilidade com aroma de ajudar o próximo É mais gostoso ainda Até a próxima receita com o Chef Tuca O Seu Master Fuca O Seu Master Fuca O Seu Master Fuca O Seu Master Fuca É mais21 Seu Master Fuca O Seu Master Fuca E o